Aleluia Queridos irmãos e irmãs que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco Estamos meditando com Maria A primeira razão que nos deve levar a conversão Como tanto nos pede Nossa Senhora em Medjugorje É entendermos que o amor de Deus não tem limites É o amor que Deus deseja a nossa conversão Deus deseja a nossa conversão por amor, por amor de nós Afim de que não nos condenemos mais Deus nos ama e por isso deseja o nosso crescimento espiritual É esta a razão porque quando se dá a conversão Ele nos transmite profunda alegria Sou amado por Ele mesmo quando eu não demonstro amor Sou procurado por Ele ainda quando me encontro afastado E dada a distância Deus ainda continua me amando Ainda que eu coloque uma série de obstáculos Deus me oferece a paz Oferece-me também a luz eterna Quando me sinto limitado e obscurecido nas minhas preces Conversão, irmãos e irmãs, é compreender e aceitar Como condição primeira o amor de Deus por nós No céu viveremos o amor E procuraremos cada vez mais o amor Descobriremos o amor Devemos levá-lo aos outros Escondê-lo seria o mesmo que sufocá-lo E deixá-lo morrer Devemos receber o amor e dá-lo aos outros A condição fundamental para a conversão é o amor de Deus Por esta razão a conversão é um dom de Deus Mas é preciso que nos esforcemos para consegui-la E os meios para isso são a oração, o jejum, a fé Instrumentos que a igreja nos dá, os sacramentos Todas as nossas práticas religiosas Nossas orações, o jejum Buscam a mesma finalidade A abertura total a Deus Isto é, abrem os nossos corações Para recebermos os seus dons Medjugorje é importante Porque nos leva a esse primeiro impulso A conversão Que é sem dúvida uma graça especial de Deus Para o nosso crescimento espiritual Devemos adquirir o hábito da confissão Mesmo quando não sintamos o pecado Muitos pensam em confessar-se somente Para receber o perdão dos pecados E nada mais A confissão, entretanto Tem a faculdade de curar também as feridas Causadas pelo pecado Compreendemos o pecado Medida que ele causa Na medida que ele causa a destruição A boa confissão tem início no momento Em que percebo Que alguma coisa é destruída dentro de mim Ao cometer o pecado E quando percebo também Que o meu crescimento espiritual estacionou Por causa do meu comportamento Ao meditar sobre isto Recorro então à misericórdia divina A confissão Para que por meio do sacramento Deus me cure Se eu percebo que, por exemplo Não cresci no amor Por não ter rezado Então passarei a rezar mais Porque o amor é muito importante para mim A oração é um constante procurar ou encontrar a Deus Procurar a Deus é o primeiro E fundamento Passo dado de toda e qualquer oração Procurá-lo sempre E encontrá-lo sempre Nossa Senhora nos diz Não busquem a Deus motivados Por seus desejos Interesses E sim por causa Do seu amor Procedendo desta maneira Até as menores coisas As mínimas necessidades Serão atendidas pelo Senhor Receberemos o cêntuplo Como Jesus nos prometeu Por isso é necessário Irmãos e irmãs Mudarmos o objetivo das nossas orações Devemos rezar pedindo a nossa santificação E buscar a Deus com amor E se você, meu irmão e minha irmã Deseja fazer esse caminho de busca do Senhor Eu te convido A fazer o retiro de deserto Que eu estou disponibilizando E posso te enviar Se você me mandar um WhatsApp Do telefone no DDD 11 947027775 DDD 11 947027775 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós E por intercessão de Nossa Senhora Rainha da Paz Abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Fica com Deus E tchau, tchau Amém